Oi, gente! Hoje eu vim falar pra vocês sobre uma marca que nós não vemos muito no YouTube aqui do Brasil, que é a Lorac. Eu tenho duas paletas grandes e uma menor, e eu vou mostrar pra vocês e falar o que eu acho delas. A primeira que eu comprei foi essa aqui, que é a Lorac Pro. Eu me encantei por ela em alguns vídeos das gringas, das americanas, e procurei resenhas brasileiras sobre ela. Não encontrei quase nada. A única resenha que eu vi, que eu gostei, que foi esclarecedora pra mim, foi a da Vanessa Frazão, do canal Bombshells Chip. Ela tem um blog também, que eu gosto muito. E a Vanessa falava muito bem sobre a qualidade da paleta, sobre a qualidade das sombras, a textura. Então, eu resolvi comprar primeiro essa. Comprei ela com a Flavinha Alonso. Paguei em torno de R$175,00, mais ou menos. E eu não me arrependi. Gostei muito. Ela é pequenininha, ó, fininha, muito fácil de carregar pra quem viaja, pra quem precisa sair. Essa fileira aqui de cima são só sombras mate. Todas elas são mate e são sombras super usáveis. E essa fileira aqui de baixo, as sombras são mais cintilantes. Tem sombras que dá pra usar de dia e tem sombras mais de noite, né? Tipo, essas últimas aqui. E tem um preto básico, que a gente precisa sempre, marrom, marrom pra côncavo, um marronzinho pra esfumar. Então, ela é uma paleta muito boa. A qualidade das sombras também é excelente. Essa paleta vem em uma caixinha assim. Junto com ela vem esse primer aqui. Ele é muito bom. Fixa bem a sombra e deixa esfumar. Que é uma coisa que eu não consigo fazer com aquele primer que vem com a Naked. Ele cola a sombra no meu olho e eu não consigo esfumar. Então, quando eu uso, eu uso só na parte móvel aqui do olho. voltando a Lorac 1. Vou mostrar pra vocês algumas sombras. Por exemplo, a preta. A preta, ela é opaca, tá gente? Ela é mate. Ó. Tá vendo? É um preto bem preto. Outra cor, a marrom que é expresso. O nome da preta é black. Ó. É um marrom bem marronzão. Vou pegar uma cintilante, a gold, que eu acho lindíssima. Ó. É um dourado aberto, um dourado muito bonito. Tá um pouco estourado por causa da iluminação, mas é muito bonito. Então, assim, quando a gente olha os vídeos das blogueiras mais famosas, a grande maioria usa ou sombras da MAC ou as da Urban Decay, as Naked. E aí a gente fica enlouquecida querendo comprar todas as paletas. Não tô dizendo que não é pra comprar. Não é isso? Eu tenho elas. Eu sou uma das que fica enlouquecida junto. Mas, essas paletas da Lorac, elas têm uma qualidade excelente. E o preço delas é menor. Então, se alguma de vocês tiver curiosidade pra comprar essa paletinha, já sabe que vale a pena. Eu vou mostrar pra vocês agora a Lorac Pro 2, que foi lançada esse ano. A diferença dela é que a embalagem é cinza. Ó. Mas ela também vem, né, com oito sombras mate e com oito sombras mais cintilantes, mais shimmer. Ó. A fileira de cima são sombras mate e a fileira de baixo são sombras mais cintilantes. Ela vem na mesma caixinha da A1 e tem o mesmo primer. Essa aqui eu comprei com a Luciana, que é uma menina que mora em Brasília e viaja pros Estados Unidos e traz maquiagem. Então, foi com ela que eu comprei. E foi mais ou menos o mesmo preço, R$175,00. Aliás, vou mostrar pra vocês algumas sombras, tá bom? Essa aqui é uma azul chamada Navy, que é mate. Ó. A pigmentação. Outra mate é essa aqui, a Plume, que ela é um roxo. Tem uma verde, que se chama Jade, que ela é cintilante. Lindíssima. Ó. Boa pigmentação, né, meninas? Tem uma prata aqui. Silver é o nome. Ai, misturei com a roxa. Ó, a prata. Então, essa paleta também, quando eu vi que iam lançar, fiquei enlouquecida querendo. Porque eu já tinha um e sabia da qualidade, né. E também por ela ter sombras mate junto, né. Então, vocês podem ver, ó, eu já usei ela algumas vezes e ela esfarela bem menos que as Naked's. O que é um grande ponto, né. Porque, claro, tudo que é sombra esfarela. Mas, no meu ponto de vista, as Naked's esfarelam demais. Principalmente a Naked Basics, né. E falando em Naked Basics, a última paletinha da Lorac que eu comprei foi essa aqui. Que é a Lorac Skinny. Ela é uma paleta mais neutra. Né, mais pra maquiagens assim, mais básicas. Vem nessa caixinha. Comprei ela numa lojinha da internet. Toute Les Dames, acho que é o nome. Eu não sei como é que se fala, porque é meio francês. E é a mesma coisa. Ó, tem sombras mate. Essa é mate, essa é mate, essa é mate. As outras são... são shimmer. Isso. Todas elas têm uma excelente pigmentação. Essas aqui, elas não têm nome. Mas eu vou mostrar pra vocês algumas. Duas. Três. Ó. Esse laranja aqui é bem parecido com o laranja que tem na outra. O laranja que tem na outra. Bonitas as cores, né? Então, assim, eu fiz esse vídeo pra dizer pra vocês que, apesar da gente não ouvir falar muito em Lorac no YouTube do Brasil, é uma marca muito boa. É uma marca bem mais em conta. Porque, por exemplo, essa paletinha aqui, que é pequenininha e comparável à Naked Basics, né? Pequenininha, ó. Mais magrinha. Essa paletinha eu paguei R$95. A Naked Basics tá, o quê? R$125, R$130. Né? Ela é mais cara. A qualidade é excelente. As sombras não esfarelam tanto. Eu já vi muita gringa comparando as sombras da Lorac com as sombras da MAC. Eu tenho algumas sombras da MAC, eu acho a textura um pouquinho diferente, até porque a MAC tem vários tipos de textura de sombras. Mas eu queria deixar dito que quem quiser comprar a paleta da Lorac pode comprar sem medo. Porque elas são, sim, muito boas e em alguns aspectos até superiores às da Urban Decay. Agora eles vão lançar uma Lorac Pro Mega, que é enorme, linda. Eu acho que ela deve ser desse tamanho, assim, dessas duas aqui juntas, mais ou menos. A embalagem dela é lilás, rosa, uma coisa assim. Eu acho que é lilás pelas fotos. E é claro que eu já tô louca querendo a tal da paleta. Né? Normal. Mulher é assim, né? Enxerga uma novidade e surta. Então era isso. Eu só queria deixar dito pra vocês que Lorac é muito bom. E se alguém tiver as paletas, se alguém já fez alguma resenha, se alguém viu alguma resenha legal, comenta aqui embaixo pra mim. Se vocês tiverem alguma dúvida, ou se vocês quiserem ver alguma delas mais especificamente, vocês podem me pedir que eu faça pra vocês a resenha, tá bom? Tchau! Tchau!